Olha, e uma das cores que identifica novembro, o mês da prematuridade, é o roxo. Na maternidade dona Evangelina Rosa, o banco de leite materno alimenta os bebês prematuros, mas para isso precisa de doações. Por isso, durante este mês, intensifica o trabalho de conscientização para doação de leite. Cada recipiente de leite que chega por aqui representa a segurança de mais vidas salvas. E vidas de bebês prematuros, aqueles que nascem antes de 37 semanas de gestação, que são o público-alvo do banco de leite da maternidade dona Evangelina Rosa, localizada na zona sul de Teresina. Quando a gente fala de prematura, a gente está falando de crianças abaixo de 37 semanas. Quando a mãe tem esse bebê, ela passa por uma situação que ela não estava preparada. Então, muitas vezes, por alguma razão psicológica ou até mesmo fisiológica, ela não consegue produzir leite. Então, ela precisa do auxílio de outras mães que estejam amamentando e tenha leite excedente, porque o melhor alimento é o leite humano. A nutricionista lembra ainda que este mês é voltado para a conscientização sobre a prematuridade, o novembro roxo. E além da amamentação, outros cuidados são essenciais. Essa campanha de 2022 é voltada justamente para o contato pele a pele do bebê com os pais. Então, é um contato que a gente coloca o bebezinho na forma vertical, entre os seios da mãe ou do pai. E ela serve justamente para acelerar a alta desse bebê. Porque esse bebê, ele vai ter um controle de temperatura melhor, um controle de respiração. Então, o aleitamento vai ter uma maior incidência. Então, ele ajuda em todos os aspectos para a alta desse bebê. Muitas mães vivem esses cuidados de forma intensa. É o caso da Kelly, que viu a filha nascer com apenas 26 semanas, com pouco mais de 900 gramas. Como ela estava sem se alimentar também, estava muito debilitada, bem fraquinha. Mas agora ela voltou, graças a Deus, voltou a se alimentar ontem e aí ela está bem melhor. Para ser uma doadora de leite, a mulher precisa ser saudável e não tomar nenhum medicamento que interfira na amamentação. Para se ter uma ideia, a doação é tão importante que um pote como esse, de 300 ml, é suficiente para salvar cerca de 10 vidas. A Tamira está aqui com a gente, ela é do setor de nutrição e pode falar sobre essa doação. É fácil doar? Sim, é muito fácil doar. Basta você, mamãe, que está em casa, que está saudável, que não toma nenhuma medicação que interfira na amamentação. Basta entrar em contato conosco, 94985120, informe o seu nome completo, o endereço. E quando você, mamãe, estiver o leite, é coletado, basta entrar em contato conosco novamente, que iremos, com todo o amor do mundo, coletar a sua doação. Aproveitando, a gente lembra que são vários os bebês, hoje, lá na maternidade, dona Evangelina Rosa, que dependem desse leite que é doado, até para sobrevivência, gente. E aí, você, mamãe, que está em casa, que tem leite suficiente, você pode doar. Caso você não tenha como se deslocar até a maternidade, entra em contato, que a maternidade faz a coleta domiciliar, tá certo? Além de orientar a forma correta da coleta até a doação, tá bom?